Engraçado que nem o comercial no 04 presta, hein? Olha só pra isso. Nos três primeiros jogos eram comerciais em anime. O 04 é esse mal feito com a imagem estática e cenas do jogo. Mas enfim. Em 21 de abril de 2005 foi lançado o Mega Man 04. Espera, como assim? Ok, tudo bem que o Will sobreviveu e ainda é uma ameaça e tudo mais. Mas o que rai eles vão fazer agora? Ah, eles vão falar do Dr. Wily. Não, o Dr. Wily agora... Depois eu explico o Dr. Wily. Vamos falar disso agora não, tá? Ok. O X não vai mais aparecer. Os Guardiões também não. Os acontecimentos entre a série X e a série Z já foram revelados. O que raios soprou? O que eles vão fazer nesse jogo? Bom, antes de falar melhor sobre isso, Vou mostrar mais ou menos como tiveram a ideia de fazer Mega Man 04. Isso é um erro duvidoso. Enquanto isso, na Capcom... Muito bem, Pessoaro. Eu amo muito Zero e quero um quarto jogo para terminar com Chave de Olo. Essa série que eu amo de paixão, né? Mas e na Fone-san, como pretende fazer isso? Praticamente terminamos a história do jogo em 0-3. Deveríamos ter escondido uma das formas do Omega para dar um lugar a uma luta quanto viam naquele jogo. Com licença, Yoshinori Kawano Kawaii-dissu. Quem é que manda nessa pôla? Eu que mando nessa pôla. E eu falo que a gente tem que fazer um quarto jogo. Sou despeito. Eu que mando nessa pôrra. E essa porcaria de série vendeu menos que Rockman X7. Já é a quarta porcaria de jogo que você quer fazer com a sua waifuura. O que caros você pretende fazer agora? Desenhorra. Desenhorra para Capcom. Desenhorra para os outros. Confie em mim, Kenzo-san. Eu tenho um lotelo ideal que peguei da mais nova sensação de novelas mexicanas. As que assisti no SBT ontem à noite. Vamos alíso até chegar na luta contra o Ionê. Tá maruco ou Inafone Maconhela? Aqui é Japão, não tem SBT. É proibido ter japonês ter canal do SBT agora lá pro lado. Tem alguma lei contra o filho da puta? Não, né? Então vamos fazer esse loteiro mesmo, né? O Mochi-roi. Tudo bem, Nakone-san. Você tem mais uma chance. Só espero que você saiba o que o seu Kokoro está fazendo. Tokiwa, tomare. É claro que eu sei, Kenzo-san. Confie em mim. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Agora venha cá, menininha japonesa de 12 anos. Bom, agora que já vimos como essa aberração de jogo teve a ousadia de ser criada. Vamos para o que realmente se importa, né? O jogo em si. Mas obviamente, quando começamos o jogo, somos recebidos mais uma vez pelo grande mundo de texto contando os acontecimentos dos jogos passados. Não podia faltar agora aqui, né? No último jogo. Para que jogar o jogo anterior? É melhor ganhar um texto gigante e demorado que não se pode pular. É mais fácil, né? Com certeza. Bom, desde o fim do jogo anterior, o Dr. Will ainda é líder de New Arcadia, comandando o lugar com duras regras. O jogo começa com um grupo de humanos, a caravana, fugindo dos soldados enviados por Will. Então, Zero e a resistência vão tentar ajudá-los, né? Após derrotar os inimigos enviados pelo Will, Ciel e Zero conhecem a líder da caravana, uma humana chamada Negri. Que explica a situação precária de New Arcadia, e que está movendo os humanos para a área Zero. Nome meio irônico, não? Sim, nenhuma. Não, não. Olha, eu... Olha, cara, eu já estou mentalmente exasco do Zero 3, então, sei lá, sim. Não, eu sei lá, o Inafuna gosta de usar a palavra Zero na série Zero, mais do que a possibilidade de usar a letra X na série Zero. É que nem aquilo do Capitão N, onde tudo tinha Mega no nome, quando era do Mega Man, só que ao invés de ser um desenho antigo, feito com... Feito tudo nas coxas, para vender boneco, é uma série, é um último jogo de uma franquia feita pelo próprio criador de Mega Man. É, aí fica feio o negócio. Se quer algo mais irônico, a área Zero foi o local que, uma vez passada, a colônia Eurasia caiu na terra em Mega Man X5. Apesar dos efeitos após a queda da colônia, atualmente o meio ambiente dela está melhorando, aos poucos, né? Para os humanos voltarem a viver por ali. Isso porque o sistema de proteção ambiental está ainda ativa. Bom, para piorar a situação, os humanos não gostam de Reploids. Ou seja, eles não vão com a cara do Zero. Ainda mais porque, do ponto de vista deles... Eu também não vou. Não, ainda mais porque, do ponto de vista deles, um sério de Repoid Vermelho destruiu o líder deles, Copy R, que eles não sabiam que era uma cópia. Eu tô com eles. Tá com eles? É, típico humano. É, pra mim, ó, pra mim, ó. Você pega o Zero e, ó, joga na fogueira. Neig também diz ser repórter e que reconheceu o lendário Repoid Zero. Embora Zero respondeu com... Prefiro que você respire a justiça estranha. Então tá, né? Então que a Neig mude para Repoid Sanguinário Zero. Se ele não quer não ser estranho. E, com isso, nós oficialmente temos quatro personalidades pro Zero. Bom, mas sabe o pior de tudo? É que o Zero é tão honesto nesse jogo, que depois ele fica com uma cara de... A mesma cara de sempre dele. Ele nunca muda aquela expressão. Ah, a série inteira, né? Ele fala... Humano. As pessoas que gostavam tanto de proteger na série X, agora ele tem esse nojinho. Sabe? Sim, uma contradição insuportável. Mais uma coisa que a série Zero fez questão de... Pegar uma tora assim, ó, e... Entendeu? Outra coisa que eu não gosto é a Neig sempre falando a palavra herói, entre aspas, de uma forma sempre irônica. Os humanos do Zero Pau simplesmente devem ser os personagens mais sem esperança da franquia inteira, sinceramente. E a Neig é uma das piores personagens que essa franquia já criou. Não só por essa personalidade horrível dela, mas também por... Por outra coisa a ver com a história dela, que eu vou revelar mais à frente, mas que simplesmente acaba com toda a possibilidade de se levar a sério a história do Zero 4. Bom, depois temos uma segunda intro stage. Por que uma segunda intro stage? Eu não faço a mínima ideia. Pra que duas intro stages? Não sei. E o da hora, né? Elas conseguem ser mais inúteis do que qualquer in-show level, qualquer jogo da série, né? Não, a primeira intro stage é, assim, muito mais inútil, com certeza. Mas, sei lá, é... Depois aparecem aqueles Mavericks todos reunidos, discutindo um plano lá, parece ser uma fase bem legal. Ah, mas... Então, mas isso poderia ser a primeira intro stage. Poderia ser a primeira... É, com certeza, com certeza. Mas aquilo é uma parte de enredo, não é uma parte de gameplay, né? Ah, então sei lá. Ah, entendi, entendi. Não, não, a questão é pra que dois intro stages? Qual é a necessidade disso? É... Pra que você fez um intro stage, depois um segundo intro stage? Por que você não fez um intro stage só, logo? Nem se não faz o melhor sentido. É ridículo mesmo. Tá, ok. Depois do segundo intro stage, Zero encontra os chefes reunidos em uma sala, né? Chefes esses, que são os oito que você quiserá derrotar. E... O que Zero fala ao encontrar um deles? Ele fala... Ainda tem invernos pra eu derrotar? Rapaz, o Aldeage nesse imã não acaba, hein? É, meu rapaz. Não sei se depende do que o Zero falou, como o Zero responde. É... Você é muito barulhinha. Nossa, cara! Não sei o que eu faço. Acho que eu vou ficar rindo com o Aldeage e Samba esse diálogo desse cara. Pois é, cara. O Xero tá com inveja. Caramba! Meu deus! Esse Xero tá superando aí no negócio. Bom, onde o Reploit se apresenta? Esse é Kraft. Por algum motivo lembra muito o colonel, mas ok. É, estadunidamente como um colonel. É, muito. Ele explica o verdadeiro plano do Will. Olha, vocês, prestem bem atenção no que eu vou falar agora. Pois essa é a ameaça principal do Zero Papa. Vocês não vão adotar no que eu vou falar agora. O plano do Will é usar o supercanhão chamado Rai Narocchi para... Destruir o meio ambiente da área zero. Destruir o meio ambiente da área zero. Essa é a ameaça do jogo. Zero tem que vencer o Oipo Chefs para impedir que o meio ambiente... Vai impedir que o meio ambiente... Não, que era. Não, na boa. É, eu não acredito que eu zanhei o jogo sem ler muito texto. Achando que o canhão ia destruir a terra. Ele tá destruindo só a área zero. Não, é destruir o meio ambiente. Não é nem a área zero. A área que você for. É que você é o meio ambiente. O que o povo costumava dizer da série zero? Que ela é a mais séria. Que ela é a mais madura série. É isso mesmo. Cara, cara... Não, não, pera. A gente tá comparando o enredo com aquele desenho antigão do Sonic. É isso mesmo. Não, 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 cara. Aquele que é o do baterista. Não, sabe o que é essa história do Sonic para mim, lembra? Capitão Planeta. Exatamente. Capitão Planeta. Tá bom, galera. Então é isso. Porque esse jogo praticamente já fez piara o suficiente de si mesmo quando falou que ia destruir o meio ambiente. O meio ambiente, cara. Mega Man Zero 4 tem uma mensagem de proteger o meio ambiente. Nossa, cara. Essa é a ambição final do jogo final, cara. Eu vou destruir o meio ambiente. E aí, galera. E aí, galera. Mega Man Zero é a série mais série da série Mega Man. Ai, meu Deus. Ah, com certeza, cara. Estou com certeza. Ah, ai, meu Deus. Oh, meu Deus. Gente, gente, gente. Mega Man Zero é a série mais madura da fratinha. Mega Man Zero é a série mais madura da fratinha. Mega Man. Ah, ai, ai. Ai, meu Deus. Não, não. Vamos continuar, vamos continuar. Isso é tão engraçado que eu consigo nem ficar com raiva no negócio Dominar o mundo, criar uma rebelião contra humanos Ser tirano contra pessoas inocentes Tentar ganhar um poder definitivo pra estar acima de todos Isso são objetivos que vilões sérios buscam Agora, destruir o meio ambiente? Ainda querem que leve essa série a sério? Definitivamente, cara, esse jogo deve ser uma ameaça pros Grimmies É, com certeza, hein, cara Qual é o nome daquele site lá que faz as coisas de... Que falava lá pra não machucar pokémon? Feta lá? É, com certeza, hein, cara Eu acho que esse jogo foi patrocinado pela pita, hein Mas não, pera A coisa piora Quer saber como? Como? Bom, eu tenho oito chefes pra enfrentar E por um milagre, o Inafune desiste de vez Retornaram à antiga fórmula da série Você realmente ganha armas dos chefes Que serão a fraqueza de outros Coisa que era ausente na série Dos três primeiros jogos em prioridade aos tipos elementais Só que, tipo, eu até hoje não vou entender Por que o Inafune deixou de lado a característica tão marcante da série, né? Pra usar algo tão genérico como os elementos básicos Coisa de qualquer, sei lá Qualquer... Qualquer mídia simplesmente a paz, né? Sim Bom, a parte que piora vem agora A parte que piora vem agora O problema não é nem o fato da ameaça girar em torno de uma situação típica de Capitão Planeta Mas sim que toda a trama principal da história Se foca em... Ahn... Como eu posso dizer? Como eu posso escrever isso? Uma história romântica de amor proibido entre o Maio e Mano e o Repload Como é história de amor? Nae e Kraft Se isso vocês ouviram Dragon Man Zero Gira em torno de um romance proibido entre Nae e Kraft Isso mesmo que vocês ouviram Você joga um jogo... O que eu tô fazendo aqui, na boa? Você joga um jogo e é obrigado a ficar vendo a droga de uma história romântica Ou sobre problemas de meio ambiente Isso é Mega Man Zero Fácil E você tem a opção de jogar um jogo melhor? Tem Com certeza Não só uma Vai Sai do Mega Man Zero Se quiser a gente pode jogar um jogo chamado... Quais jogos são melhores do que essa bosta? Ah cara, você sabe que a gente vai tipo... A gente vai ter que botar uma lista de todos os jogos, né? Então assim... Sei lá, né? É, o negócio é... Mas vamos nivelar bem o negócio e botar aqui na mesa O Mega Man do Click Jogos é melhor do que o Zero 4 Falou? Tá bom? O Enreiro do jogo tá mais desenvolvido ali, tá bom? Beleza? Bom, mas será que Neg e Pert ficaram juntos? Será que o meio ambiente será salvo? Não perca o próximo episódio dessa novela do SBT Olha, isso pra mim já estava óbvio que não iria dar certo Vamos rever a situação Toda a história, toda a trama que tinha se iniciado nessa série Havia terminado em Mega Man Zero 3 Como citado antes, os guardiões fazem sua última aparição em Zero 3 E é ali também que o Axis aparece de vez Então, além do simples fato de acabar de vez com o mil Não sobra absolutamente nada Olha, nem na resistência esse jogo se passa Pois é E ao não sobrar nada, eles têm que inventar alguma coisa Pra tampar o buraco até chegar o momento que o Zero impita o Will Coisa que poderia ter sido resolvida se o Will já fosse o Final Boss no terceiro jogo Cara, esse jogo tem muita cara naqueles fillers de anime Ou de protagonistas se aventurem em um arco forte de toda a ambientação da franquia Sabe? Conretamente É tipo um filme mesmo que não tem nexo com os episódios O fora é que não dá pra pular É que não dá pra pular, cara Sério Não dá pra pular as cenas desse jogo A menos que você tenha desenhado uma vez Então você é obrigado a ver toda essa novela das oito Mas você tem a opção de pular o jogo simplesmente da sua vida Não vai fazer falta É Só que voltando só um tiquinho lá na parte dos cheques Foi uma coisa muito interessante ter voltado os poderes, as armas de cada um ser fraqueza do outro Só que veja bem E ainda assim Só que veja bem Eu falei isso, só que não é exatamente as armas que você ganha é realmente a fraqueza Eu falei isso, mas não é sobre isso Você ganha armas diferentes de acordo com o chefe que você derrota Só que Eu entendi Só que o que faz a fraqueza daquela chefe ainda são os elementos dessas armas Tanto é que por isso que vários chefes do Zero Fall repetem seu elemento Porque tem, por exemplo, é um elemento pra cada Um pro sabre e um pra pistola É, e por isso que eu ia comentar mesmo que a gente que é jogador fica muito à mercê do level design desse jogo Essa parte é muito tensa se você falar Porque, além, se a gente não estiver dependendo dos elementos em si A gente vai estar dependendo dos upgrades do Cyber Elf Ou qualquer golpe de sorte Só essa pontinha mesmo Que eu lembro que em um dos chefes eu estava dependendo do Ao máximo da habilidade que eu tinha Que era tipo assim, voar Porque eu caia toda hora E é uma coisa de level design que eu acho que foi uma bosta Mas então É, tipo Eu sou uma pessoa que defende muito história em jogos E culto quando eles evoluem pra se aprofundar mais nisso Né Coisa que Mario não faz Então, né Gosto dele Então, eu sou aquela pessoa que quando vê alguém apertando start E pulando as cenas de um jogo Que ela nunca jogou Eu vejo essa pessoa como um tremendo cuzão Que não é fã de verdade daquele jogo Mas, cara Tem situações Tem situações tão extremas assim Igual do rapaz Que tem que ser obrigado a ver Certas situações Tipo Tipo Ver o resto desse jogo Eu acho que esse jogo Já é uma tortura suficiente Para não adorar a pessoa Né Mas, enfim Né Nesse jogo O Zero Ele ganha uma nova habilidade Que foi implementada nele Que é o Zenuckle Que agora ele pode usar a força bruta Para retirar A arma de um McPenny Lloyd Na fase E usar ela Mas vamos parar Para pensar uma coisa O Sábio do Zero É uma arma separada Certo? Certo Não foi criada com ele Né Não Quando o Wily criou o Zero Não criou o Sábio O Sábio foi criado depois Com o Dr. Ken E nessa série Zero O Buster Ele também não tem Ele tem que pegar uma pistolinha Do bolso do cara Então o Buster O Buster Que não é o Buster É uma pistolinha Também é uma arma separada Certo Esse jogo Que ele tem o Zenuckle Foi implementado Agora Então quer dizer que antes Ele não tinha Superforça também Ou se Se ele não tem Se ele não tem Mais Buster Se o Sábio também Não faz parte dele E se ele não tem Superforça O Zero Por si só Sem essas armas separadas O que que ele é? Ele é um robô inútil? É isso? Ele é um cara que vai dar um dash Muito louco Só isso É assim o que eu quis dizer Ele é um robô inútil Com o Quartamento Ele é um cara que sabe dar dash É só isso que ele sabe fazer? Então Coisa que Lex fazia Há muito tempo atrás Ainda tá bom Ou melhor Coisa que o Bess Fazia muito tempo atrás Eu acho que ainda Eu acho que ainda Não percebeu Porque ele inutilizou O próprio personagem Eu acho que ele nunca Chegou a perceber isso Que sem a pistolinha E sem o Sábio Esse que sabe O Zero é inútil Ele era mais útil antes Porque o Buster dele Fazia a parte dele Era a arma principal dele Era coplada nele Com essa invenção toda Do Zinnacle Ele tava tentando inventar De que era só o Sigma Vilas Que deixava o Zero forte Porque tirando isso Ele não conseguia fazer Porcaria nenhuma Pois é O que contraditiu Tudo de Megami X1 Porque ele era um Rank S Só que ele perdeu o Buster O que não faz sentido nenhum E sabe o Quartamento Com a história O começo no Zero O Zero tá tipo Com a cabeça E o peito E o braço direito Pra simbolizar O que rolou no final Do Megami X5 Que é aquela cena Que ele morre e tal Que ele fica exatamente Com o peito O braço E a cabeça Teorizando Que o X6 não conte Esse era o simbolismo Esse era o plano original Só que ele morreu Com o Buster Exato Então não faz sentido Nenhum ele voltar Sem o Buster Exato E isso é estranho Sacarosa Isso não faz sentido Mas em Esse jogo também tem falta de Cyber Elfes Eu acho que aqui Nesse caso O Zero 4 Seria o único jogo Que alguém usaria Cyber Elfes De uma forma Menos Menos preocupante Porque sim Tipo Esse jogo Ele te dá um único Cyber Elfes Que aparentemente É imortal Você pode usar quantas vezes Que você quiser E aumentar o nível dela Como se fosse um Pokémon Né? Então 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 você não vai matar ela Por usar os poderes dela Vai ficar te ajudando Sim E era muito legal Porque realmente Parecia um Pokémon Ou Digimon Você podia evoluir E tudo mais É Era uma coisa impressionante Mas eu não sabia Se era só uma Cyber Elfes Ou se era um Spider Elfes Na área Zero Então O Zero precisa ir até Ragnarok Ter sua última luta Contra a Craft Que não pode ficar Não pode ficar com a Neg Né? Reenfrenta os Oito Chefs Então Impedir os Clãos do Will Né? Então quando ele chega até o Will O Will revela Que na realidade É um Cyborg Mas que mesmo Com um Clão Mecânico Ele ainda é um Humano Isso seria o problema Ok, peraí Então Peraí Galera Então Antes de tudo Vamos falar uma coisinha aqui A gente já tá no final do jogo Certo? Certo Então Cadê o Will? O Will? É Bom Então tipo O Will Eu vou explicar Depois Calma É depois Calma aí Tá Tá bom É Peraí Então Isso seria um problema Para o X Né? Mas como estamos falando Do Zero Da série Zero Uma pessoa com nenhum respeito Pela vida alheia Ele não se importa com isso E vai matar o Will Do mesmo jeito Bom A esse ponto Já não espera mais nenhuma bondade De ninguém aqui Então Sei lá O Will acaba ser fundido Com o grupo de Ragnarok Né? Sendo Essa sua primeira forma Na batalha final Como de costume Os chefes finais da série Zero São extremamente fáceis Para os padrões de vagamento Então essa forma dele É bem fácil de derrotar Após isso Ragnarok Começa a cair Na atmosfera da Terra Na mente Mas Zero Não tem tempo de escapar Pois precisa acabar com o Will Que ainda está Will Will novamente questiona Se Zero vai mesmo De derrotar ele Pois ele é um dos humanos Que Zero Como herói lendário Jurou proteger Will então Se funde completamente Com o Ragnarok Indo para a sua segunda forma E então Sabe quais são as palavras Os finais do Zero? Sabe qual a conclusão dele? Sabe por qual a conclusão Do porquê ele está lutando Finalmente Que ele mesmo Sabeu porquê o Zero Se tornou Se tornou com essa amnésia Eu quero saber Eu estou morrendo De curiosidade Fala o que cara Fala o que? Bom Ele responde ao Will Com essas palavras Eu não sou um aliado A justiça Nem me lembro De ter me chamado de herói Eu estive lutando Apenas pelo que eu acredito Não vou hesitar Se o inimigo aparecer Na minha frente Eu irei cortá-lo Olha no que o Zero se tornou Graças a amnésia Que o Inaprendeu a ele Aquele repórter Que se importava Com todos os ideais do X E queria proteger os humanos Tanto quanto ele Que tinha orgulho De ser Mavrik Hunter Se tornou esse anti-herói Genético Que está pouco se fundendo Para a fase de justiça E só quer enfiar o sábio Na bunda De quem encher o saco Dos amigos dele Palmas na flume Todo conceito de heroísmo Que ele construiu Desde o Plástico Até o X Ficou completamente jogado No lixo Nessa série Sendo 100% honesto Essa frase Define toda a franquia De Mega Man Zero Vamos ser honestos Ela é estúpida Ela contradiz tudo Que a série X fez Ela insulta A capacidade do Zero De ter sentimentos Pelo bem De todas as pessoas Ela subestima A inteligência Desde entender O que é justiça Ele subestima A todo o motivo Da entrada do Zero Que é justiça Procamente com o Lester Ele contradiz tudo Que o Zero fez Na série X E insulta o personagem E vamos concordar Isso em resumo A série toda Porque a série Fez exatamente a mesma coisa É estúpido Eu odeio É... 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 Se... Aaaaaaah! Bom, vamos terminar logo isso Né? Eu acho que ninguém Vai se preocupar com isso aqui Não Zero então Refrinta a primeira forma Do Will Que pasmem É fácil também A única coisa Que se pressiona É uma contagem Ingressiva Com a queda de Ragnarok Bom, a Ciel Chama desesperadamente o Zero Mas ele não responde Então A menina sai correndo Olhando para as espelhas cadentes E começa a chorar Enquanto aparecem os créditos E começa a tocar Frisia Praticamente O único tema cantado da série Né? Se você estiver Jornando a versão japonesa Claro E que é cantado Pela dubladora da Ciel Que também é a dubladora Da Locus Klein Que também é a dubladora Da Morrigan Que também é a dubladora Da Sugintou Ai, caga E se caga E se caga E se você me deixa Aí termina Com toda essa melancolia E após os créditos Nós temos uma revelação De que? Tum, 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 tum Dr. Wally Não, não Vai na felicidade do Gui Não O Zero está morto O cara virou pó Só sobrou o capacete E é isso, pessoal Isso foi a série Zero Eu não sei nem o que dizer Sobre o que foi E o que vimos Aqui com essa série Tipo Eu gosto de jogar Jogos da série Tals Mas claramente Eu me sinto Como se não estivesse Jogando Mega Man E sim Uma fruta Que completamente Diferente Agora Vamos relembrar Uma coisa No primeiro Zero Descobrimos Que não vamos jogar Com Mega Man E que quase Houve uma tentativa Do Inafune De fazer o X Ser um vilão Mas voltou atrás E fez uma cópia Tirana No Zero Dois Vemos o corpo Do X Sendo destruído No Zero Três Descobrimos Que o corpo Do Zero É falso E no final Ele estoura o verdadeiro E o X Vai para sempre E o Zero Quatro Encerra com a morte Do Zero Aí eu pergunto A vocês Pra que? Sério Realmente Valeu a pena Passar por tudo isso Foi realmente Preciso Sacrificar Tudo Tudo Que a série Clássica E X Construiu Até aqui Realmente Foi preciso Destruir Tudo Pra Fazer Essa série Realmente Preciso Sacrificar Tudo Em caso Dessa série Realmente Realmente Isso Valeu Valeu a pena Não Não Sério E o povo Tem a cara De pau De dizer Que é a melhor Série Que é a mais Bem sucedida Que é a favorita Do público Mas a verdade É que isso É só o ponto de vista Dos fãs do Zero A verdade Vem agora A série Zero Foi um fracasso De vendas Todos os jogos Da série Venderam Menos que Mega Man X7 Que é considerado O pior jogo Da franquia Então Venderam Absolutamente Venderam Um milhão E trinta mil Juntando Os quatro jogos Mais da coletora De dez E sabe o pior Vão ocupar O portátil Game Boy Advance Pelo número De vendas Falar que Se fosse em outro Console Teria vendido mais Mas já vamos Desmentir isso Já Aqui e agora A outra série Que estava saindo Game Boy Era a série Bat Network Que estava sendo Um sucesso De vendas Tanto que Um dos seus jogos Mega Man Bat Network 4 É o segundo Jogo mais vendido Da franquia inteira Só atrás Do aclamado Mega Man 2 Não é por causa Do console É por causa De todo o conceito Da série A série Zero Nem de longe Parece Mega Man Assim como A série ZX Também foge Muito do conceito Da franquia E por isso Vendeu migalhas Depois da série Star Force Que saia do mesmo Console Nintendo DS Vendia bem mais Por que isso Porque apesar De Bad Network Star Force Ter uma jogabilidade Absurdamente Diferente Do padrão Da franquia Ainda Era Mega Man Ainda Tinha um protagonista Heróico Azul E com Buster Não um anti-herói Vermelho De sabre Cabelos longos Loiro Que está pouco Se lixando Porque está acontecendo Na sua volta Tá Mas eu não sou Wilder Então Aí limpio Nisso tudo Olha Somos obrigados A ter uma série Com o Zero Como protagonista Pra no fim de tudo Não trabalharmos o Zero Zero Sete Nada Da verdadeira natureza Do passado do Zero Foi trabalhado aqui Dr. Wilder Sequer Foi mencionado A série inteira Cara Mega Man X4 Trabalhou muito mais O Zero E sua história Do que Esses 4 jogos Da série dele A série Zero Simplesmente Trabalha E se foca Nos personagens Secundários Enquanto o Zero É só o cara Babaca Que você controla Durante as fases Só Tanto que o Zero Não evoluiu em nada Com o personagem Do inicio Ao fim É o cara Com aquela cara De bunda Dele Que só na frase Aldeia De cada vez Que tenta falar algo E as pessoas Ousam falar Que a série Que essa série É a mais séria Elas ouam Falar que é Que possui mais drama Elas ouam falar Que é a pica Das galáxias É eu queria Deixar bem claro Que já teve um momento Que eu também Acreditava nisso E depois que eu fui Jogar de novo Eu pensei assim Não Talvez a série Zero Só tenha vindo Numa época errada Se fizessem Depois ia ser melhor Mas não Tipo Depois de jogar De novo E me preparar Para fazer esses Vídeos aqui Eu concluí Que Eu faço parte Da teoria Da tese Que a gente Está apresentando Que a série Zero É uma fanfic De Mega Man Simplesmente Muito mal escrita Deve dizer Sabe como que é? Hã? É como se Mega Man e Mega Man X Se fosse Senpai E Mega Man X Zero Se fosse Power Rangers Power Rangers É? Hã? Ok Cara A série inteira Foi o Zero Calado ou sem inclusão Fazendo com que Nenhuma das cenas Para se levar a série Todos os momentos Que deveriam ser Emocionantes O Zero Não faz Nenhum comentário Sequer E eu só fiquei calado Com aquela cara De brinda dele Vocês querem Algo dramático Ou emocionante Se levar a sério Vocês querem? Isso aqui É que é Iris 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 Aaaaaaah Não Isso não está acontecendo Não há razão Para eu continuar O que? O que eu estou lendo? Aaaaaaah Isso E isso E isso E isso Behold NOOOOOO Mankind's arrogance Vocês querem O Zero Realmente agindo Inteligente E heróico Olha pra isso Nego Seu E E We Still Have To Fight Não Only Against Mavericks But Against Our Own Destiny As Well Isso tudo é que é Nada de que aconteceu na série 0 Realmente chegou a esse nível Olha Eu vou dar um exemplo pra vocês Na série Sonic Nós temos o jogo do Shadow Lançado em 2005 Essencialmente temos a mesma coisa Um jogo que trabalha o rival da Funky Só que o jogo do Shadow cumpre o fato de ser um jogo do Shadow Ele pega o Shadow e trabalha todo o background dele Todo o passado dele E toda a evolução do personagem Pra no fim ele decidir que se tornaria uma pessoa melhor Deixando seu passado negro pra trás Coisa que não acontece em toda a série 0-10 O passado do Zero é completamente ignorado E o Zero termina com uma pessoa muito pior do que ele era na série X Eticamente falando Bom A verdade é Inafune é completamente cego pelo Zero Ao ponto de jogar tudo fora E trolo ao próprio personagem Tanto que o Zero tem foco excessivo descaradamente em quase 100 Só pra ter uma noção Lembra que eu disse Só o X participou apenas de um crossover Que é o Project Crossover Zero já é o contrário No total Zero já apareceu em 5 Crossovers É a CNK vs Capcom Onimusha Blade Touchlook vs Capcom Marvel vs Capcom 3 E Project Crossover E Project Crossover Sem falar O cara é que a Trombone Nessa tabela de melhores personagens do Do jogo Que é tipo Baseado por índice de vitória E torneio Índice de vitória online A Trombone está no inverso da tabela Ela é uma das ultimas personagens Ela é tipo Anti penúltima A Trombone nunca fez sentido Uma coisa é o Zero ter um bando de fanboys Outra coisa é a Trombone Porque a Trombone é tecnicamente Menos popular que o EXO A maior popularidade dela É só no Japão Praticamente só lá Tipo Tipo Podia for servebot No lugar dela Que atacou mais popularidade Então E Mesmo que a gente falasse Mesmo que você falasse tipo Ah Mas É normal que os cara priorizam os japoneses Marvel's Capcom é um crossover Priorizando o ocidente E no oriente Mas Enfim Nesse tipo de crossover com Marvel's Capcom Não dá pra protagonista ficar de fora Mas Tipo Em Marvel's Capcom 3 Não tem nenhum Mega Man pra representar E a franquia ficou ali Ficou feia ali No meio do crossover Se não me engano Além de Mega Man Só a Quarteira Fantástica É o que 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 É os protagonistas Que colocaram aquele vilão lá O poder dos quatro É verdade Mas Mas é isso cara Infelizmente É Esse personagem Que não é o Mega Man Sempre foi a prioridade do Inafuna Eu particularmente Nunca deixei de jogar A série 0 Claro Eu sempre estou rejogando 0x3 Sempre que me dá na cabeça Mas Temos Que olhar Pra realidade A série 0 Ferrou com tudo que Mega Man Havia conseguido até aqui E se não bastasse O legado O legado Dessa série Continua na próxima saga Mas isso deixaremos Para a próxima parte do vídeo E olha Olha Tudo que eu tenho a dizer Dessa série Assim ó Era uma mensagem muito especial Assim Ah Quando você vai fazer o certo Quando nem personagem Que você está continuando a fazer o certo E vocês Não Eu odeio Eu odeio Eu odeio Eu odeio Essa série Com toda a minha força Eu Fiquem longe Fiquem longe Isso vai matar vocês Eu não estou brincando Isso vai matar Vai matar Vai criar um câncer Que lentamente Vai consumir você E no final Ou você vai virar um drone do All Dead Ou você vai ficar que nem eu Em sono Maluco Porque Eu odeio Tudo isso aqui As fases são adicionadas Não tem graça nenhuma jogar Porque toda a voz Está se machucando Claro que você Não podia reagir Isso nas quatro porcarias De jogos Os paletas Não fazem porcaria nenhuma Além de mudar O número de A diferença de um tiro Que você tem que dar Ou uma espadada O CyberOffice É uma coisa mais Idiota Que eu já vi criada Vamos fazer algo Te ajudar Mas vamos fazer você Sente culpado por isso Porque Você tem que matar o bicho Porque o Zero tem que ser o Dead O Dead Se ele não matar a gente Não 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 pode fazer o primeiro Série X Ele era um Etienne Pelo menos Ele era um justiceiro Caramba Ele fazia o bem Eu não to nem ai Se ele tinha os próximos motivos E tal Mas pelo menos ele tinha consciência Que ele tinha justiça E ele acreditava no que o amigo dele fazia E não tratava mal O melhor amigo dele Que ele perdeu Não viu mais Viu morrer E antes de morrer Ele brigou com ele Por chegar tarde demais Blá 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 Que que foi Que que foi FAAAAAAA Ok Aparentemente Ele foi embora Depois de explodir isso tudo 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 bem né Vem voltar Vamos continuar então Alguém mais quer falar alguma coisa? Só despedir mesmo Da galera Agradecer pela Pelo povo estar acompanhando E eu espero estar participando De outros vídeos depois Vídeos melhores De jogos melhores Quer dizer E E É E agradecer a paciência De todo mundo Para acompanhar essa série zero Que foi Muito difícil de fazer E Com certeza a gente vai Ganhar muitos Haters Por causa É Com certeza É Eu só quero deixar uma coisa clara É Nada do que a gente disse aqui É verdade absoluta Se você tem uma opinião diferente Tudo bem Respeitamos a sua opinião É Só 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 Não vem encher o nosso saco Tá Ok Só Não tô na internet pra brigar Eu tô na internet pra me divertir Porque internet Vem do grego Que quer dizer Zoar Curtir Então não quero brigar Tá É Isso parece a Xuxa falando sobre MMORPG Tá Então Você é MMORPG Ok Agradeço a você Gabriel Por vir participar com a gente É É Ah que isso É uma honra É Próximo vídeo Teremos um outro convidado Né Nós esperamos que você Esperamos que você retorne Retorne Gabriel Talvez a gente chame você Ah com certeza Talvez a gente chame você Na série Lerges Ou na série Bess Network A gente ainda não decidiu ainda Ok Tranquilo E bom Ficamos por aqui Se você gostou Fiquem gostei Se gostou mais ainda Favorita Ó e se você não se inscreve no canal ainda Se inscreve Que a gente vai ter ainda mais vídeos E não se esqueça de acessar o nosso blog A gente falava Tive bastante jogos ali E acessar o blog do Pedro também Que ele fala sobre outras coisas aleatórias E pra encerrar Deixaremos Um videoclipe Que resume tudo sobre esse deserto Falou E até mais Rápido entra Eu te conheço Não me surpreende você Ignorar o porquê Me conhecia tão bem Ao menos era assim Mas posso esclarecer O Douglas não é você Não é fortão ou o quê Bem claro está pra mim É complicado estar enrolado Ou desamparado Dois amigos Só você vem Conheço você Não é doido Puro Apagaram sua mente Vingador Do futuro Eu tô bem aí Dentro dos seus sonhos Não deixe de sofrer Com os swatches vergonhos Eu vou te ajudar Não fique teclando Só tem que desviar Vou estar esperando Os trajes do Star Wars Me perfequei Eu vou atrás de você Vai lá que é fria Você talvez estranhou Que sua esposa endoidou Ou indiferente ficou Vendo carros voar Com seu passado falar Um cara mal familiar E sempre o mesmo ator De manhã levanta o tédio Não espanta ser Espião encanta Só um aviso Não adianta Conheço você Se tranquilize Mudaram seu nome Mas não como Jay-Z O nome House Tá na identidade O resto não sei Talvez seja Do que eles querem você Os tais secretos Mas principalmente O que leva a 10% Vou vencer você A fazer esse filme Atores ruins Sempre enchei a crime Melhor seria refazer Esse filme é um horror Esse filme é um horror Esse filme é um horror Mais alguma coisa errada É mesmo um horror Esse filme é um horror Esse filme é um horror É difícil ver como Está ficando Vão me confundir Com Akira Knightley Eu vou te ajudar Também me ajude Me faça esquecer E apague o meu IMDB Os bloqueiros só Vão dar nota C Vem que o futuro Esqueça esse filme de vez Feche